Bom, bom dia a todos, os que chegaram depois. Pessoal, na próxima semana nós teremos uma participação especial. Eu convidei uma amiga minha que é professora e psicóloga para compartilhar conosco um pouco sobre seus conhecimentos a respeito de saúde mental. O nome dela é Shirley, então ela vai estar conosco na próxima semana, às 10 horas. Nós teremos também a participação de outros alunos do primeiro, do segundo ano na nossa aula. Como ela só tinha disponibilidade para o horário das 10 horas, então eu resolvi juntar todo mundo numa aula só na próxima semana. Já que nós estamos no setembro amarelo, hoje inclusive é o dia mundial, o dia oficial do setembro amarelo, de combate ao suicídio, então eu resolvi convidar um profissional, que é uma pessoa mais especializada, para debater conosco o tema. Este é o tema da nossa próxima redação, que vocês irão produzir, junto com as informações, junto com o que ela vai trazer na próxima semana para a nossa aula, vocês vão poder aí ter bastante conteúdo para produzir a redação de vocês, tá bom? Então o tema será Caminhos para Prevenir o Suicídio entre os Jovens no Brasil. Eu trouxe aqui algumas manchetes, alguns recortes que trazem aqui destaque em relação a essa problemática. Por que precisamos falar sobre o suicídio dos jovens no Brasil? Suicídio de jovens mulheres avança em São Paulo. OMS destaca. Suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. Jovens não precisam de 13 razões para se matar. Fazendo aí alusão, não é? À série dos Estados Unidos, né? 13 razões, 13 porquês. Baleia Azul, o misterioso jogo que escancarou o tabu do suicídio juvenil. O texto 1 vai trazer algumas informações a respeito de fatores que causam, que levam aí um jovem a cometer o suicídio. E vai destacar aqui no texto, através da fala, da psicóloga Karen, que essa fase da adolescência, essa fase da juventude, é uma fase mais propícia a ter problemas de saúde mental, porque ainda o cérebro está em processo de formação, já que ele se forma apenas aos 21 anos. Então, ela diz aqui, O suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos no Brasil. Os dados são do primeiro boletim epidemiológico sobre suicídio, divulgado pelo Ministério da Saúde. Então, segundo a psicóloga do Instituto, Vita Aleri de Prevenção e Prevenção do Suicídio, Karen, os sinais de alerta muitas vezes só fazem sentido depois da morte e são muito complexos de serem observados e entendidos. Entretanto, ela mostrou preocupação com o aumento do suicídio entre jovens. Segundo Karen, é importante lembrar que o cérebro só termina de se formar aos 21 anos e que os jovens têm mais impulsividade, menor autocontrole e menor consciência crítica. Temos visto jovens que não têm tolerância a frustrações, fazendo alto uso de álcool, drogas, e com isso se sentem cada vez mais isolados. Principalmente, uma vez que as redes sociais são uma das causas desse isolamento e dessa frustração. Então, a psicóloga Karen, ela destaca aqui alguns fatores. como não saber lidar com as frustrações, com os problemas, com as questões emocionais, com as decepções amorosas, as decepções familiares, as decepções no ambiente escolar, que geram muitas vezes esses problemas de depressão, de ansiedade, de isolamento no jovem. Além de que, contato com álcool, drogas, e também, pessoal, a mídia, sobretudo as redes sociais, que vem cada vez mais especificando um modelo de vida a ser seguido. A gente vê o que, muitas vezes, padrões de vida onde tudo são flores, onde não existem espinhos. E a gente sabe que na vida real não é assim. Tem dias que nós estamos tristes, tem dias que nós estamos preocupados com os boletos para pagar. Vocês não, né? São todos ricos, fazendeiros, proprietários, vereadores. Eu que sou professor, né? Tenho preocupação com os boletos para pagar. Preocupação com a sobrecarga de trabalho para dar conta. Então, muitos jovens, por ainda não terem essa maturidade para lidar com esses problemas que fazem parte do dia a dia, da vida de uma pessoa comum, acabam internalizando que esses padrões de vida que muitas pessoas postam no Instagram, no Facebook, são o padrão que todo mundo deveria ter. Quando, na verdade, não é assim. As redes sociais têm muita ilusão, têm muita ficção. Quando a gente vai ver, realmente, não é nada daquilo que é postado nas redes sociais. Vocês concordam, pessoal? Que, muitas vezes, essas redes sociais acabam instigando jovens e adolescentes a seguirem um padrão de vida que é fora da realidade. Como se tudo fosse um mar de rosas. Como se tudo fosse só flores. E a gente sabe que não é assim. O texto 2 vai falar que o suicídio ainda é um tabu. E esse tabu acaba matando muitos jovens. Apesar de alarmante, o assunto suicídio entre jovens ainda é um tabu. Seja na escola ou em casa, o que leva um jovem a cometer suicídio e como preveni-lo, dificilmente é tema de conversas entre os adultos e os mais novos. O vácuo faz com que os sinais de alerta emitidos pelos filhos passem despercebidos pelos pais, pela família. Isolamento, agressividade, distúrbios na alimentação, alterações de sono, noites sem dormir ou noites mal dormidas com insônia, problemas na escola, são vistos como sintomas típicos da adolescência. Para muitos pais, isso pode ser natural. O que muitas vezes já pode ser o quê? Sintomas de uma possível depressão. E acabam aí sendo relativizados. Vistos como algo normal da adolescência. E quando se vê, já está em um grau bastante avançado. Então, o distanciamento entre pais e filhos torna-se mais grave quando o grupo ao qual o jovem está inserido passa a ser mais importante do que a família. Então, esse jovem, muitas vezes, acaba encontrando lá fora, no ciclo de amizades, em outras pessoas, aquilo que muitas vezes eles não encontram em casa, na família. Que é apoio, que é entendimento, que é diálogo, que é abertura para conversar sobre vários assuntos. Eu acho que são poucos hoje os jovens que se sentem confortáveis de conversar com seus pais sobre algum problema que estejam enfrentando. O que deveria ser? Ao contrário. Os pais deveriam ser sinônimo de quê? De apoio, sinônimo de confiança para esses jovens. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. E isso também causa aí esse crescente número de problemas relacionados à saúde mental e tendo como consequência o suicídio. Ok? Quem gostaria de ler o texto 3, pessoal? Para eu não ficar aqui falando sozinho, como se fosse um monólogo. Quem gostaria de ler? Deixa eu escolher aqui um leitor. A Sucena nunca lê na aula. Águida nunca lê na aula. Quem mais? Arnobio nunca lê na aula. Deixa eu ver quem mais. Samiri também nunca leu. Pois é, Sucena. Já pedi para você resolver esse problema desse microfone aí. Levi também. Vamos lá, pessoal. Participar da aula. Alguém se candidata? Eu vou ter que escolher. O texto é curto. O texto é bem pequeno. Estou lê. Eu quem? Renan. Renan, muito bem, Renan. Desde sua estreia em 31 de março de 2017, a série da Netflix, Touchdown vs. Why, sobre o suicídio de uma adolescente, alarmou os especialistas em saúde, que acreditavam que a produção estaria glamourizando o tema entre seu público-alvo, os jovens. O programa também impressionou críticos, junto com espectadores jovens e adultos, que o consideram um retrato honesto do sofrimento adolescente. Muito bem, Renan. Gente, destaquem aí a pronúncia em inglês de Renan, viu? Nem eu sei pronunciar esse nome em inglês corretamente, como o Renan pronunciou tão bem. Como é, Renan, a pronúncia correta? 13 persons why. Gente, eu preciso fazer um curso de idiomas urgentemente. Parabéns, Renan. E obrigado pela participação aí. Então, inclusive, nós vamos ler hoje, na nossa aula, uma redação, nota mil, em que esta obra, em que esta série da Netflix, ela foi citada. Tá, pessoal? Inclusive, eu citei também, na última aula que nós tivemos, quando eu trabalhei com vocês, sugestões de filmes e séries, obras cinematográficas, que podem tratar de temas de redação. Não é inglês bom, não. É muito tempo assistindo a série, Renan colocou. Muito bem. O texto 4, pessoal, nós temos aqui um post, que traz algumas frases que são típicas de pessoas com comportamento suicida. Ou pessoas que tendem aí a ter depressão, passar por problemas de saúde mental. Queria dormir para sempre, queria fugir e desaparecer, não aguento mais essa vida. São frases típicas de pessoas que estão aí vivendo essa realidade. Só em 2014, mais pessoas morreram por suicídio do que por HIV e guerras juntos. E conversar sobre o tema não estimula. Pelo contrário, pode salvar uma vida. Então, houve aí uma crítica em relação à série As 13 Razões, ou os 13 Porquês, em relação ao fato de que essa série poderia estar incitando, incentivando o suicídio. quando, na verdade, o intuito nada mais é do que comentar, falar sobre um tema que é realidade no Brasil e no mundo. Por que omitir? Por que esconder? Por que tornar um tabu um assunto que é realidade de muitos jovens no Brasil? Então, tem que ser através de séries, de filmes, tem que ser através de plataformas como a Netflix, por exemplo, que o tema, que o assunto tem que ser abordado. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo como uma produção que estaria incentivando o suicídio. Mas, sim, eu vejo como uma obra que traz uma temática que precisa ser discutida de uma forma acessível aos jovens, como os jovens gostam de ver. Através de quê? Séries e filmes. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse é o meu ponto de vista. Tem aqui, pessoal, um vídeo bem curtinho com algumas informações a respeito também do aumento de casos de saúde mental nesse período de pandemia. Vou colocar aqui para vocês. Setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Inscreva-se. 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 No Brasil, cerca de 3 mil pessoas se suicidam por ano. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Você sabia que o atendimento de urgência relacionado à tentativa de suicídio aumentou durante a pandemia? O estresse causado em situações como essa eleva a pressão arterial e dificulta as nossas funções mentais, resultando em preocupações e alterações imunológicas. A soma de todas essas reações acontecendo ao mesmo tempo reforçam distúrbios de humor, ansiedade e angústia. A solidão e as perdas, sejam elas de entes queridos, de trabalho ou da liberdade, também agravam os problemas de saúde mental. Você sabia que as três principais causas do suicídio são o desespero, o desamparo e a desesperança? Fique atento aos sinais de alerta. Estudos apontam que as pessoas com pensamentos suicidas costumam apresentar três sinais típicos. Elas se sentem fracassadas, sentem desesperança em relação ao seu futuro e se sentem presas em suas vidas. Para diminuir o estresse do cenário atual de pandemia, mantenha-se conectado com os amigos e os familiares. Busque uma alimentação saudável, pratique atividades físicas e meditação. Crie momentos de lazer com atividades criativas, como pinturas, música e dança. Sua dor não é frescura? 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Procure ajuda do seu médico caso sinta sinais depressivos. Conte também com apoio emocional e de prevenção ao suicídio do CVV, uma central de atendimento voluntária e gratuita para todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo por telefone, e-mail e chat, 24 horas, todos os dias. Bom, então nós temos, pessoal, uma realidade que agora vem aumentando ainda mais nesse período de pandemia, onde muitas pessoas estão propícias a terem problemas relacionados à saúde mental pelo fato do isolamento, pelo fato do distanciamento social, o desemprego, a crise econômica que o país vem enfrentando, o próprio COVID, os próprios problemas de saúde também ocasionados pelo vírus. Então, tudo isso tem ocasionado uma série de fatores que contribuem aí também para o aumento de problemas relacionados à saúde mental, como no vídeo mostrou. Então, algumas dicas são importantes, alguns cuidados são importantes que todos nós tenhamos nesse período de pandemia para que a gente possa aí controlar um pouco mais a nossa ansiedade, ocupar de forma produtiva o nosso tempo, tá bom? Esse outro videozinho aqui é bem motivacional, traz aí como trilha sonora a música Felicidade, uma música bem agradável, mas que traz uma mensagem muito significativa, né? A música fala que existem dias que são feitos de sol e dias que são feitos de chuva, e assim é a nossa vida. Tem dias que são de alegria, tem dias que são de tristeza, e todos esses sentimentos fazem parte aí da nossa vivência. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o vídeo. Há um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o alvo, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixa eu te olhar Pra receber o sol que me voltou Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, 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 levanta Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, foi maluco Entre o sorrir e o traço Chorar, sorrir também E depois dançar Bom, então vocês já tinham ouvido, pessoal, essa música, já conheciam? Tem como título Felicidade E traz essa mensagem, não é? De que há dias em que a chuva vem No outro vem o sol Fazendo aí essa metáfora, não é? Com a nossa vida, tá? Redação Nota Mil Eu trouxe aqui uma redação Em que o candidato, ele abordou várias temáticas, vários tópicos Relacionados ao suicídio, tá? Pra servir como base Pra que vocês possam também aí construir a de vocês, tá bom? Então Alguém gostaria de ler a redação? Deixa eu escolher aqui outra pessoa 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 Sim Muito bem, querida Leia aí, por favor Ao retratar a depressão Nos últimos dias de vida de Hannah Becker A obra Eita, Renan, cadê? Cadê, Renan? Aguda, Renan Aguda, Renan Os três e porquês no Brasil Muito bem Obrigada Os três e porquês no Brasil Do autor estadunidense Jay Escher Estimula uma reflexão crítica Acerca de um tema considerado ainda tabu na sociedade O suicídio na adolescência Avaliado como um problema de saúde pública em 28 países O mal de todos os séculos não permanece apenas a ficção Embora as ligações para o CCV, Centro de Valorização da Vida Tenham crescido em 445% aproximadamente após o lançamento de série homônima ao livro De acordo com o jornal Estado de São Paulo O suicídio permanece a uma taxa alarmante de 32 casos por dia no Brasil Segundo o relatório da OMS Organização Mundial da Saúde Ferindo o direito constitucional que todo ser humano tem à vida Nesse enfoque é lúcido ressaltar a vulnerabilidade a que os jovens estão sujeitos Seja pela exposição em demasia aos serviços da internet Ausência parental ou bullying Levando muitas vezes a casos de depressão que podem findar Com a tentativa de tirar a própria vida Exemplo disso foi o caso do desafio da Baleia Azul Um jogo russo que chamou a atenção da mídia em 2017 Ao recrutar jovens ao redor do mundo para uma série de 50 tarefas Que seriam seladas com a autodestruição Convém ainda analisar a relação entre sociedade e suicídio Conforme avaliado pelo sociólogo francês Emile Durkheim Ao classificar o ato como egoísta Quando o indivíduo tira a própria vida por não mais suportá-la Isso está associado a uma quebra de relações sociais E como a vítima está integrada ao seu meio Considerando que a depressão A dependência de substâncias químicas e o bullying Estão entre as principais causas do autocídio entre jovens De acordo com a OMS Tal realidade é inquietante Mais uma vez Chamou a atenção da mídia com a fatalidade da garota propaganda australiana De apenas 14 anos Que cometeu suicídio no início de 2018 Após ser vítima do bullying Frente a tais impasses Urge, por consequente A necessidade do debate consciente sobre o tema De forma a não incitar o ato Mas a trabalhar a prevenção Para isso Deve ser feita a qualificação de profissionais da área da educação Habilitando-os a reconhecer tendências suicidas dentro da escola Além disso A atuação de profissionais de psicologia e assistência social Deve ser disponibilizada nas instituições de ensino Sendo acessível a todos os alunos Ao fornecer auxílio na identificação de seu sofrimento psíquico E ainda Trabalhando a relação entre esses e seus responsáveis Alertando para a saúde e o bem-estar emocional de seu jovem Muito bem, Ruth Parabéns pela excelente leitura Então aqui nós temos um modelo De redação nota mil Onde vários tópicos são abordados Tá bom, pessoal? Aqui eu tenho A questão que é abordada aqui Dados estatísticos comprovando 32 casos por dia De suicídio no Brasil Segundo relatório da OMS Temos Temos O repertório sociocultural Com a obra Os 13 porquês Temos também A citação de casos que foram conhecidos mundialmente Casos de suicídio Como por exemplo O da garota propaganda australiana De 14 anos Que cometeu suicídio em 2018 Temos a citação de um sociólogo francês Que é Emily Que fala aí Sobre a questão do egoísmo Que o ser humano sente muitas vezes Então várias Temáticas são abordadas dentro desse tema Tá bom, pessoal? E como proposta de intervenção Como proposta de intervenção Nós temos aqui A colocação do candidato na redação Que sugere o quê? Sim, ele citou também a questão Do bullying A questão também Do jogo Que foi criado Em 2017 Que foi o caso Da baleia azul Que veio trazer aí à tona Essas questões relacionadas ao suicídio E como proposta de intervenção O candidato Sugere aí o quê? O debate sobre o tema Não com a intenção De incitar De incentivar Mas se lhe prevenir O suicídio Além disso Uma formação Uma qualificação Para os professores E todos os profissionais Da área da educação Para que Já que nós Da área da educação Convivemos Com jovens Possamos ter condições De reconhecer Tendências suicidas Comportamentos depressivos De alunos De jovens De adolescentes E com isso Termos também O apoio de quem? Profissionais Da psicologia Assistente social Psicólogos Dentro das escolas Dentro das instituições Com o intuito de quê? De trabalhar Aí Essa relação Entre professor Aluno E família Para que juntos Possamos aí Solucionar Os possíveis casos De depressão Problemas emocionais Problemas de saúde Mental Nos jovens Então é uma redação Bastante completa Aborda aí Várias temáticas Dentro do tema Suicídio E que realmente Aí merecia Nota máxima Tá bom, pessoal? Trouxe aqui Algumas imagens Do nosso projeto Do ano passado Vocês lembram Que nós Trabalhamos No mês de setembro Do ano passado A temática Do setembro amarelo Depressão Suicídio Onde cada turma Do máximo Desenvolveu aí Uma atividade Relacionada Ao tema Foi um momento Muito enriquecedor Para todos nós Vocês como sempre Muito participativos Muito empenhados Deram um show aí De participação E foi um grande sucesso Eu tenho certeza Que foi muito gratificante Foi muito significante Para todos nós Essa culminância Desse projeto Setembro amarelo Do ano passado Pessoal Essa redação Vocês não vão me entregar Agora Tá bom? Nós vamos ter Na próxima aula A palestra Com a psicóloga Após A palestra Aí a gente combina Um dia Para a gente Produzir essa redação E vocês me entregarem Tá bom? Vocês produzirem E me enviarem Essa redação Com o tema Hoje A gente só fez o que? O debate A respeito da temática Tá certo? Quando for se aproximando O dia de entrega Eu aviso a vocês Ok, pessoal? Certinho? Alguma dúvida? Alguma colocação? Algum questionamento? Falem agora Ou calem-se Até a próxima aula Conto com vocês Na próxima semana Com a participação Da minha amiga Professora E psicóloga Shirley Trazendo aí Mais contribuições Sobre o tema Para a gente Tá bom, pessoal? Vou colocar os slides Lá no grupo E até a próxima semana Se Deus quiser Um abraço Um beijo no coração Fiquem bem Cuidem-se E até a próxima semana Certo? Um abração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau